Fala galera, aqui quem fala vagados humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, mano, sabadou aqui então, e o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um item gratuito que você pode estar conseguindo agora mesmo na sua conta, resgatando através de um código, tá? Olhem só, é só vocês entrarem no site de resgate da Epic Games, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e você digitar o código REGALO, assim como eu estou digitando aí na gameplay de fundo, tá? Quando você digitar o código, né, primeiro você tem que logar na sua conta lá em cima no site e tudo mais, você digita o código e pronto, você já consegue na sua conta, como dá pra ver, o spray em comum chamado Salsicha Canibal, que é uma salsicha, né, comendo uma outra salsicha, por isso o nome do spray, obviamente. Mas enfim, achei engraçado explicar pra vocês. De qualquer forma, né, não é uma recompensa super extraordinária, apenas um spray. Mesmo assim, achei uma parada bacana pra comentar, né, quem coleciona sprays na conta pode estar resgatando esse spray da salsicha agora mesmo através do código REGALO. E aproveitando o assunto de itens, vale lembrar que hoje à noite vai ser lançado na loja as 10 novas skins aí de futebol no jogo, tá? As skins dos clubes que foram anunciadas nessa última semana. Acredito, né, que todo mundo já tá por dentro desse assunto. E as skins foram vazadas da raridade épica, ou seja, possivelmente cada personagem vai custar 1500 Z-Bucks. Então, se você não participou do campeonato do Pelé, né, ou no campeonato Revanche e não conseguiu essas recompensas gratuitas na conta, você pode estar comprando hoje à noite. Elas vão aparecer na loja, tá? Então, se você quiser comprar qualquer item me apoiando, com certeza eu ia ficar muito feliz mesmo se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja. Mas é claro, né, só se você quiser, você pode apoiar na qualquer outro criador de conteúdo que você gosta bastante. E, manos, ainda falando sobre a loja, outro detalhe importante é que hoje a Epic Games avisou nas redes sociais que muito em breve vai estar saindo da loja o conjunto de itens do The Graph G. Então, possivelmente, hoje à noite, todos os itens do The Graph G vão sair da loja. Então, se você gosta muito dos itens e ainda não comprou, né, é bom você comprar agora mesmo porque pode ser, né, que a skin demora um bom tempo e os outros itens também demoram um bom tempo aí pra voltar na loja de novo. E um assunto importante para ser abordado aqui no canal é sobre o Fortnite Champion Series dessa temporada. Recentemente, a Epic Games colocou uma matéria lá no site deles falando todos os detalhes aí do principal torneio dessa temporada 5. Eu não vou ler toda a matéria com vocês, né, porque é muita coisa, não tem necessidade. Vou comentar somente as principais informações. No caso, a programação, algumas mudanças importantes, né, nos modos competitivos e também as recompensas gratuitas que o pessoal que acompanha as finais do FNCS vai poder conseguir na conta. No total, vão ser 4 itens grátis que você vai poder conseguir de uma forma muito simples que eu já vou mostrar pra vocês. Primeiramente, então, falando da programação do FNCS. Classificatória 1 vai começar no dia 4 e vai até o dia 7 de fevereiro, ou seja, já no comecinho do próximo mês. Classificatória 2, do dia 11 até o dia 14. Classificatória 3, dia 18 até o dia 21 de fevereiro. Semana de despedida, do dia 25 até o dia 28. Semifinais, dia 5 até o dia 7 de março. Rodada de repescagem, 12 e 13 de março. E as finais, então, do dia 12 até o dia 14 de março, tá? E olhem só algumas mudanças bem importantes nos modos competitivos. Estamos constantemente avaliando maneiras de ajustar a experiência competitiva a curto e longo prazo. Nosso objetivo é continuar a fazer ajustes que ajudam a mostrar os maiores talentos que o Fortnite competitivo tem a oferecer. As mudanças às listas de partidas competitivas antes do início do FNCS incluem a adição da espingarda de ação por alavanca, colocamos o peixe da fenda no cofre, colocamos as granadas de onda de choque no cofre, removemos os elevadores e os guardas, né, que aparecem aí pelo mapa todo. A escavação de túneis continuará fazendo parte das listas de partidas e torneios competitivos enquanto fizer parte das listas de partidas base, já que é um recurso importante do mapa dessa temporada. Fizemos ajustes também à quantidade de barras de ouro com que os jogadores começam as partidas competitivas. Vamos continuar monitorando a adequação do sistema de barras ao modo competitivo e faremos ajustes conforme necessário. Então tá aí algumas mudanças bem importantes que já aconteceram aí na última atualização em partidas competitivas e isso, claro, né, vai refletir bastante na mudança de gameplay da galera aí no FNCS dessa temporada. Então se você joga bastante em modo arena, né, torneios e tudo mais, modos competitivos, tá aí mudanças bem importantes que ocorreram nesses modos e claro, né, vai ser bem importante saber disso aí quando começar então o Fortnite Champions Series da temporada 5 do capítulo 2. E agora então eu vou comentar com vocês os 4 itens gratuitos que a galera vai poder conseguir na conta aparentemente se acompanhar as finais, né, como eu falei antes pra vocês, que vai acontecer do dia 12 até o dia 14 de março. Se você assistir as finais lá no canal oficial da Twitch do Fortnite, né, como sempre acontece, você vai conseguir na conta esses 4 itens. Um spray do FNCS, um emoji do FNCS, um novo estilo pra mochila, né, do número 1, que é o estilo da cor laranja, que já é, digamos que de lei, né, ser uma recompensa do FNCS e também, pelo jeito, essa tela de carregamento que eu estou mostrando aí na tela. Bom, por enquanto a Epic Games não comentou nada a respeito dessas 4 recompensas, mas como toda temporada, né, tem recompensas gratuitas, pra quem acompanhar as finais do FNCS é quase certo que as recompensas que eu acabei de mostrar pra vocês vão ser, de fato, os itens gratuitos aí pra quem acompanhar as finais do FNCS dessa temporada 5, ok? E um vazamento que eu separei hoje é sobre os desafios da nona semana dessa temporada que foram encontrados nos arquivos do jogo, né, só que, claro, como sempre, vão ser liberados aí na quinta-feira da próxima semana, no dia 28, tá? E olhem só quais vão ser os desafios épicos. Um deles, para você dar um sacode em um guarda, você consegue, assim como todos os outros desafios, 20 mil de experiência. Outro desafio, encontrar um bunker secreto, que eu acredito, né, que seja aquele bunker gigante que tá no mapa aí desde o início do capítulo 2. Encontrar a caixa preta do avião acidentado, causar 200 de dano enquanto estiver na água, para você usar um gesto em status de pedra, um desafio, né, um pouco diferenciado, usar o vapor de chaminés chamoscantes, e o último desafio épico aí da nona semana, para você causar dano a um tubarão de saque, 500 de dano aí no total. Então, lembrando que esses desafios, né, já foram vazados, mas, é claro, vão ser lançados somente na próxima semana, e assim, né, que eles foram liberados na quinta-feira, dia 28, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês, então, se você tiver alguma dificuldade em fazer os desafios da próxima semana, com certeza o vídeo vai te ajudar bastante. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você gostou bastante das 10 skins de futebol, né, que foram lançadas aí na última semana, recompensas gratuitas do Campeonato do Pelé, fique ligado que hoje à noite elas vão ser lançadas na loja de itens, aparentemente, né, cada personagem vai custar 1.500 V-Bucks. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, e todo mundo, né, que acompanhar as finais do FNCS dessa temporada, do dia 12 até o dia 14 de março, aí no canal oficial do Fortnite na Twitch, vai conseguir na conta os 4 itens gratuitos que eu mostrei no vídeo, só que, claro, né, quando chegar mais perto dessa data, eu vou avisar vocês novamente aqui no canal. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!